. 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 e dei volta, quer dizer, dez quilómetros diariamente que fazia, aprendi, eu deram o meu corte aos 15 anos de idade, com os 15 anos de idade comecei a trabalhar por minha conta, nessa remota aldeia de Viratão, onde estive a exercer funções até a ida para o serviço militar. A partir do serviço militar, trabalhei também com mais além um colega meu, que esteve na Guiné e eu igualmente, onde trabalhávamos para serviços e militares, embora a oficina fosse militar, mas trabalhávamos para serviços e militares. Na Guiné? Na Guiné. Bissau, capital de... Estive 25 meses, 25 meses na Guiné, de 65 a 67, de maneira que regressei em 68, fui para, clandestinamente, clandestinamente, fui para o país francês, para a França, não é? Foi a salto. Foi a salto, foi, como se dizia naquele tempo, salto de coelho, era pelos matos, ia-se pelo mato. Comecei então a fazer, que ultimamente, na França, tive pelo menos sete a oito anos a trabalhar só em caudais, em cauros. Este e outros modelos, que eu fiz vários, diversos modelos, em confesso em cauros, tive aqui a trabalhar já há 24 anos que vim de fora. Há 24, tive a trabalhar uns 15 anos sempre aqui nisto, a maior parte sempre em cauros. Isto, casacos de cauros. É totalmente diferente. O casaco de cauros é totalmente diferente, a confeção. Isto já não leva um ponto à mão, tem que ser tudo cozido e costuras abertas, não é com ferro, é com cola especial. Por exemplo. Venho aqui, para abrir a costura. Olha, deito um bocadinho de cola. Agora, com esta pedra, que veio da praia. Está a costura do cauro colada. Está ou não está? Mas é uma cola especial, que se for preciso descolar, voltamos a descolá-la. Para ficar tudo igual, aqui temos que tirar três de tamanho. Tem que ser com esta tesoura forte. Esta tesoura, também cortava, mas demorava. Cinco, dez vezes mais. Portanto, nós no estrangeiro, aprendemos a fazer bem e depressa. Pronto. Isto agora, tem que ser descozido tudo aqui, ponto por ponto. Esta parte, fica inutilizada. Isto agora já não, não vale nada. Vem, cá tem a tal cola, que lhe expliquei. Aqui cozido nestas costuras. Essa cola, ou se for preciso descolar, descolar, está-me a compreender? Agora, aqui no fundo, eu vou fazer no mesmo. Vou virar isto assim e pôr esta cola daquela, para isto ficar aqui colado. Foi bem que viesse este casaco, já vocês veem como eu tenho o que fazer. Não precisava de fazer isto, mas vou-lhe fazer ver para vocês gravarem. Aqui no vídeo, agora tenho que marcar cinco. 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 Como três que lhe tirei, passam a ser os oito centímetros, não é? Tem que encurtar o casaco. Cinco. Bom dia, Sr. Ribeiro. Estou aqui, estou aqui a ser filmado para os jovens estudantes, eu atendo já, só é um minuto, estou agora aqui com esta cola para fazer, ver esta. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui para as costas, agora para ali tenho que fazer, ver como fica o trabalho. E não vai cozer ainda? Agora vai cozer, conforme está cozido no fundo, conforme está este armado, vai ser cozido aqui à máquina. Mas isto não é agora. Isto agora tem que repousar um bocadinho. É como nós, quando precisamos dormir, também temos que dormir para depois, no dia seguinte, trabalhar. Tenho que repousar um bocadinho e agora tenho que seguir isto até à frente e ali até à frente. Agora faltam as voltas mais importantes, que não as faço agora. Está certo? Foi só para lhes fazer, ver a vocês como era isto. Estou aqui. 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 Obrigado.